E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar a Groover, que é essa plataforma em que você pode lançar campanhas para as suas músicas que já foram lançadas nas plataformas digitais, né? Ou que você esteja pensando em lançar, mas que esteja em pelo menos uma delas, né? Pelo menos no YouTube, ou no SoundCloud, ou no Bandcamp. E você consegue promover as suas músicas e também receber feedback de quem trabalha já nesse ramo de atuação de produção musical, né? Então antes de tudo, já peço o like no vídeo e a inscrição no canal e vamos lá. Então aqui, né? Groover.co.co, né? Eu vou deixar na descrição o link para vocês acessarem depois, se tiverem interesse. Essa plataforma aqui, né? Que eu já tenho criado a minha conta, vocês vão, criam a conta, confirmam o e-mail, todo aquele procedimento que tem, né? E você, criando o seu perfil, aqui você coloca as suas informações, é importante que você coloque links também, né? Para as suas outras redes sociais ou plataformas que tem aí disponível com mais informações sobre o seu perfil de artista. E com isso, você coloca aqui, né? Além dessas hot news e bio, né? Biografia, é interessante que coloque em inglês, né? Porque a maioria dos produtores, das pessoas que vão dar feedback aqui, né? São pessoas que falam em inglês, né? Pode ser que você encontre em português, mas no caso aqui, a maioria é em inglês. E com isso, você pode criar campanhas para divulgar a sua música. E como é que funciona? Então a gente vem aqui, né? Start a campaign. Iniciar uma campanha, né? Aqui eu já tenho uma, né? Que é essa do... Já tinha uma música que eu adicionei, mas você pode vir e adicionar uma nova track. Daí você coloca o título da track, né? Aqui eu vou botar um título de uma track que eu lancei, né? Blade Runner. Release Date. Você pode botar aqui a data de lançamento, né? Daí você bota ali a data certinha, mês, começando com mês depois de dia e ano. Mas é opcional, se não quiser. Você bota aqui nessas instruções aqui, né? Exclusive Track. Se você quer adicionar isso daqui como sendo uma oferta para compartilhar para essas pessoas que vão receber a sua track, né? Como se fosse uma track exclusiva para eles, né? Se você não lançou ainda, né? E demo, se é um som que não está finalizado ainda ou que já está finalizado, já tem a massa, já está totalmente produzido. Com isso você coloca aqui, né? O link do YouTube ou do SoundCloud. Pode botar o link do Spotify. O link aqui do seu EP ou LP em alguma outra plataforma que tenha, né? E aqui algum outro evento que você vai fazer ou alguma outra live, enfim, algum outro evento, seja físico aí, presencial ou online, que você pode botar. Mas é importante que você coloque a maior quantidade de links aqui para o pessoal ter essa possibilidade de acessar a sua música, verificar e conseguir dar um feedback interessante, né? Então, daí você se pergunta, mas quem é esse pessoal que vai me analisar, né? São produtores musicais, são outras pessoas que têm rádio, né? Rádio ou web rádio a nível nacional e internacional também. Se eles gostarem da sua música, eles podem botar em playlists, podem botar aí tocando, né? Nas rádios ou até mesmo fazer um intermédio com outras pessoas que queiram utilizar a sua música. Seja licenciamento para botar em jogos ou em filmes ou em séries, enfim, dá para ter um networking aqui aí interessante caso a sua música seja aprovada e caso você consiga aí ter uma visibilidade interessante se a sua música é adequada para os propósitos das pessoas que querem receber. Então, tem alguns propósitos, né? Três principais propósitos dessa plataforma, como eles dizem aqui, né? É receber um... Receive detailed advice, é receber um conselho detalhado. Estou procurando por um feedback construtivo sobre o meu projeto e perceber o que é que eu posso melhorar, né? Seja na produção, seja no conteúdo visual, seja... Você pode lançar, mandar um clipe, né? Que você já tenha produzido da sua música para o pessoal avaliar o clipe também. Outra opção é ganhar visibilidade e cobertura da mídia para ser adicionado em playlists, em rádios, né? Em mídias sociais, ter como mais compartilhamento, né? E outras revisões, outras análises de pessoal aí de mídia para ter mais alcance, né? Ou construir uma professional entourage, né? Minha carreira profissional, meu caminho profissional. E com isso, eu estou procurando por colaboradores, né? Colaborar com labels, né? Selos fonográficos com publicadores, né? Publishers e supervisores também. No caso, para botar as suas músicas em filmes, né? Ou comerciais de TV, enfim. Qualquer outro tipo de material que seja audiovisual e que precise aí de... Que possibilite a sua música ser alavancada. Aqui você pode escolher os planos diferentes que tem de contatos. Claro que quanto mais você gastar, mais vai ter contatos e mais visibilidade aí, possibilidades, né? Mas o plano básico é de 20 até 50 euros. E você pode... Tem duas opções, na verdade. Você diz assim, quero que a Groover me indique um budget, um orçamento. Ou não. Eu não tenho um budget, não tenho um orçamento específico. Mas eu quero que veja até onde vai, né? Para quem não tem muito a desembolsar agora, né? Por enquanto não quer desembolsar muito, pode deixar esse no. Não tem um orçamento em mente. E daí você continua e vai para as outras partes aqui. Daí você faz, né? Vai carregar aqui. Eles vão processar todas as informações que você botou. E vai ter algumas partes de... De mensagens que você vai acrescentar na sua música para enviar para essas pessoas. E os curadores que são, de fato, as pessoas, né? Os selos fonográficos, as rádios, enfim. Todas essas outras pessoas, instituições que vão avaliar a sua música. É interessante que você envie a sua música para instituições, para essas outras pessoas aqui que são de acordo, né? Que tem uma certa familiaridade ou relação com o estilo da sua música. Então, se a sua música é mais eletrônica, você pode buscar aqui, né? Alguns pessoas que vão dar feedback que sejam voltadas à música eletrônica. Se é música brasileira, né? MPB, enfim. Você pode procurar alguns brasileiros aqui. A gente tem, né? Por exemplo, esse Road Music Media. E consegue ver alguns detalhes, né? Alternative Rock, né? Rock alternativo. Música dançante. Country. Temos outras aqui. Música pavê, né? Que também é música brasileira. Bossa Nova. Enfim, daí você pode ir escolhendo todas as pessoas aqui que sejam os seus super curadores, né? Que sejam mais de acordo com a sua música, né? Com o seu estilo. Aí você seleciona, né? E vai selecionando aqui os que são mais adequados. Um detalhe também é que tem esses grooves, né? Esses pontos aqui que você tem que, de fato, né? Tem que ter no saldo na sua conta. Você tem que ter uma contínua ali, né? Como eles falaram ali, que tem que pagar determinados euros. Mas tem alguns que são de graças. Então, você pode ver aqui, né? Add for zero. Zero, essa moedinha. Você pode colocar de graça. E eles vão avaliar sua música. Ou vão fazer compartilhamento. Se eles aceitarem, né? Se eles verificarem que a música é, de fato, interessante pra eles. De graça. Se não, você tem que pagar aqui, né? Esses dois, esses... Geralmente é dois, né? Dois grooves, que é essa moedinha que eles têm aqui. Aí você clica, né? E vai adicionando. E depois a gente vai pra próxima etapa. Beleza. Depois vindo ali, né? Em next step. Selecionando o que você quis. A gente tem, né? Já os selecionados aqui, né? Que são os curadores. A gente vem em next step. E daí vai ter a mensagem que você pode fazer. Pode, na verdade, pode não. Deve acrescentar descrevendo a sua track. Descrevendo a sua faixa. E o seu estilo de música. Qual foi a sua intenção, a sua ideia. Essência da sua música quando você criou. E com isso é como se fosse um pitch, né? Um pitch é uma apresentação rápida. Aqui há só algumas linhas que você coloca. E com isso a gente tem já apresentada bem. A sua música bem apresentada, né? Pra as pessoas que vão avaliar. Depois tem o recap. Que daí seria, né? Verificar quais são os... Quais são todas as informações resumos, né? Da sua campanha. Aqui no caso, como eu não botei o link, né? Eu tinha que ter botado algum link, pelo menos, pra avaliar. Mas se tiver tudo certo, vai aparecer aqui a parte de enviar, né? De submit. E daí você consegue enviar. Claro, lembrando que se você selecionou alguns curadores que tem esse moedinho aqui, né? Que não for gratuito. Que não for zero. Daí você vai ter que pagar. Vai ter que ter saldo aí na sua conta pra poder receber, né? Daí depois de algum tempo. Depois de alguns dias. Tem algumas curadoras que enviam no mesmo dia. São bem rápidos pra avaliar. Outros demoram, né? Alguns dias você vai receber feedbacks aqui. Aqui eu não vou salvar, né? No caso, só desse exemplo que eu fiz. E com o feedback você consegue verificar mais ou menos o que cada um se aceitaram ou não. Se foi interessante. Se eles vão lançar pra outras plataformas aí pra ter mais alcance. E aí, dependendo do seu estilo, você pode ter um feedback construtivo pra melhorar a sua produção musical, né? Então, essa plataforma aqui, ela é... Na verdade, eu uso é bem simples, assim, né? Ela é bem intuitiva, assim, todos os procedimentos que utilizam. E é interessante pra quem quer ter um alcance aí que já tem, né? Um portfólio inicial de músicas lançadas em plataformas digitais e quer ter mais alcance. É claro que tem essas questões aqui de estar atento, não gastar muito pra poder ter esse alcance. Você tem várias alternativas aí que são mais... que você pode encontrar de formas gratuitas ou mais também baratas de conseguir esse alcance. Mas se você tiver a sorte, tiver as habilidades necessárias e suficientes aqui pra ser aceito por conta desses curadores, a sua música pode estar aí em rádios, em TV, entre outras mídias, aí sejam físicas ou sejam digitais. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou ideia a mais, é só deixar nos comentários. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.